O amor é um dos pilares do judaísmo, amor próprio, amor a Deus, amor ao próximo. No caso, esse foi o motivo pela morte de 24 mil eruditos da Torá, alunos de Rabi Akiva, que Agmará escreve, ou seja, havia uma imperfeição nesse ponto que precisava ser retificada por eles. Não existia respeito mútuo e alegria pelo sucesso do próximo. Por isso o luto em se firar Taomer, não fazemos a barba, não cortamos o cabelo, não escutamos música, não existem casamentos nesse período. Se toda a Torá que existe no mundo hoje é fruto de apenas cinco alunos, dirá Rabi Akiva, imagine se os 24 mil não tivessem morrido. A intensidade e a quantidade de Torá hoje, com certeza, seria muito maior. É um luto pela literatura judaica que morreu com eles. Escute com atenção uma história sobre o amor. Certa vez, batem na porta da casa de uma família, três homens, três velhinhos de barba branca. Uma mulher abre a porta e diz, pois não? E eles perguntam, seu marido está em casa? Sim, ele está lá dentro. Então pergunte ao seu marido se nós podemos visitar vocês. Nós somos em três, mas apenas um de nós pode entrar. Esse do meu lado direito é a riqueza, esse do meu lado esquerdo é o sucesso e eu sou o amor. Quem vocês querem receber em casa? O sucesso, a riqueza ou o amor? Ela entrou para se aconselhar com o marido e perguntou, quem nós vamos deixar entrar em casa? O marido respondeu, na minha opinião, a riqueza. Dinheiro é tudo na vida. Se temos dinheiro, temos tudo. A mulher discorda dele e diz, não, 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 não concordo com você. Na minha opinião, o sucesso é mais importante que dinheiro. O sucesso realiza as pessoas, proporciona satisfação pessoal. As pessoas bem-sucedidas estão felizes. Até que a filhinha pequena do casal diz para os pais, Queridos pais, eu amo vocês, mas vamos convidar para entrar em casa o amor. O amor aqui dentro vai fazer toda a diferença, disse a menininha. Os pais resolveram escutar a filha e a mulher vai até a porta e convida o amor para entrar. No momento que ela diz, amor, pode entrar? Imediatamente a riqueza e o sucesso entram junto. Todos estranham, pois falaram que somente um poderia entrar. E o amor logo se explica. Eu sou o amor. Aonde eu vou e aonde eu estou, todos vêm junto comigo. Queridos amigos, se houver amor em suas casas, se houver amor entre as pessoas, nós temos tudo. E se não houver amor, não existe nada. O que sim pode estragar tudo, inclusive o amor, eu revelarei com mais uma história. Há muito tempo atrás, havia uma ilha, a Ilha dos Sentimentos. Todos os sentimentos habitavam essa ilha. E certa vez, eles receberam um alerta, que em breve aconteceria um tsunami. Imediatamente o sentimento do amor construiu um barco e disse para todos, subam aqui. Todos subiram, menos um. O orgulho. Eu não subo com todos. Construa para mim um andar particular, VIP. Aí sim eu subirei. Eu não me misturo com os outros. Não quero ninguém respirando na minha cara, com esse corona. O amor disse, venha você também. Você é bem-vindo. O orgulho não subiu. O amor não queria deixá-lo sozinho na ilha e ficou junto com ele. Passam-se os meses e o amor morreu por causa do orgulho. Pensem nisso. O amor morreu por causa do orgulho. Se existe amor, existe tudo. Mas o orgulho, a arrogância, o ego, a mesquinhez e o egoísmo destroem e anulam até mesmo o amor que deve existir entre nós. Os idosos já estão se vacinando. E um homem de 92 anos foi tomar a vacina do coronavírus. Ele estava na fila e o enfermeiro percebeu que ele estava com pressa. Passou ele na frente. Ele se senta para receber a vacina e o enfermeiro pergunta para onde você vai depois daqui que está com tanta pressa? O idoso olha para o relógio e diz Às nove em ponto eu tenho um encontro com a minha esposa. Nós temos um café da manhã fixo. Todos os dias nosso encontro marcado às nove da manhã. O jovem enfermeiro se emociona. Que legal! Eles são idosos porém jovens mentalmente. Mas o que pode acontecer se você atrasar alguns minutinhos? Ele questiona. Qual seria o problema? Ela vai ficar brava, desconfiada de você? Vai te perguntar aonde você estava? O velhinho responde Não, 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 não. Minha esposa está num asilo. Ela sofre de Alzheimer e ela já nem me reconhece mais. Então, o enfermeiro disse, Qual o problema de você atrasar? O idoso olha para o enfermeiro e lacrimejando diz Ela não me conhece mais e não lembra quem sou eu. Mas eu não esqueci quem ela é. Meus queridos, todos nós temos pessoas à nossa volta que fazem parte da nossa vida. Não se esqueçam quem essas pessoas são. Existe uma técnica que se chama Nikon quer dizer visão interior aprender como se relacionar com os outros. E ela está baseada basicamente em três perguntas. Prestem atenção. Primeira pergunta O que aquela pessoa já fez por mim? Quando vocês estiverem em conflito com alguém se perguntem O que aquela pessoa já fez por vocês? Tentem se recordar das bondades que aquela pessoa já fez com você. Segunda pergunta É o que eu já fiz por aquela pessoa? Muitas vezes nós percebemos que aquela pessoa fez muito mais para nós do que nós por ela. E a terceira e última pergunta Será que eu já fiz aquela pessoa sofrer? Depois de se perguntar essas três coisas as respostas lhe ensinarão que mesmo que ele ou ela às vezes esqueceu de você vocês não se esqueceram dela quem ela é e o que ela já fez por vocês. Muito sucesso alegrias e muita saúde para todos nós. E a terceira a terceira a terceira Obrigado.